Eu sei onde estão os órgãos do meu filho hoje. Eu sei e conheço as pessoas, eu sei quem recebeu. Tem duas crianças que receberam as cordas do meu filho, uma mora em Cuiabá e outra em Campinas. E os rins do meu filho, dois pacientes receberam, um faleceu e o outro mora em Poços de Caldas. O tráfico de órgãos não é uma lenda urbana e é uma coisa muito fácil de você constatar a existência. Se você tivesse um problema de saúde e precisasse de um órgão e tivesse quantia suficiente em dinheiro para pagar por um órgão, você faria a compra desse órgão? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Existem leis, existem regras e existe um governo que deve manter essas leis funcionando. E quando isso rui, aí não existe mais controle dessa situação. Qualquer um que tenha necessidade de um órgão, qualquer um que tenha dinheiro que possa pagar por esse órgão, vai pagar. Vai fazer. Foi no 19 de abril de 2000, quando meu filho sofreu um acidente doméstico. Ele foi levado para um hospital, onde eles disseram que teria grandes chances de recuperação. E de uma hora para outra decidiram que ele não teria mais chances de recuperação, quando perceberam que nós éramos favoráveis à atuação de órgãos. Depois de dois dias da entrada de emergência no hospital, várias tentativas de que ele viesse a óbito foram tentadas. Inclusive, uma artéria foi cortada para a tentativa de terminar a pulsação, o fluxo sanguíneo. E não teve êxito, ele continuou vivo. Então, transferiram ele para um outro hospital, lá ele recebeu anestesia geral e teve os órgãos retirados, enquanto ainda estava vivo. Então, o médico fazia todo esse procedimento de tirar órgãos de pessoas vivas, fazer o diagnóstico de morte encefálica e distribuir em hospitais importantes no Brasil para fazer transplantes clandestinos. Então, tudo tinha a conivência total do Estado brasileiro. Comendador da Ordem dos Guarará. No grau de cavaleiro inscrito no livro da Ordem dos Méritos. I used to defend the poor people, the honest people, they respect me a lot. I was very happy because I was helping poor people here to get money, to buy food, to buy house, to buy everything because they were very poor, very poor. And saving life over there, everybody is still alive and happy. It's a little bit like Primo Levi's The Grey Zone. You don't know who the victim is, you don't know who the perpetrator is. Because it's a traffic for sure that involves, in some cases, coercion, in some cases violence, in some cases real force and threats, and in other cases just desperation operating. But it's not like trafficking for drugs, it's not like sex trafficking, it's not like trafficking for arms, because, on the one hand, it's a traffic, not in bads, but a trade in goods. That is something that is going to give life to someone else. Alla fine del 2006 ero in Nepal per intervistare il capo dei Maoisti, Prachanda, era il periodo della rivoluzione. Ero in Nepal e ho saputo che c'era questo boom del traffico di organi. Qui in Europa nessuno sapeva veramente dirmi se il traffico degli organi fosse una cosa vera o leggenda metropolitana. A un certo punto ho pensato, come giornalista, che la cosa migliore da fare fosse fingersi malato e andare a comprare un rene, andare a comprare un organo per vedere se era possibile, era facile, era falso. A un certo punto ho pensato, come giornalista, che la cosa migliore da fare fosse una cosa vera o leggenda. Non c'era un certo punto ho pensato, che la cosa che facciamo a fare è una cosa vera o leggenda. Non ceil'e che diffuso, non c'era una cosa vera o leggenda. Ma come ho pensato, te farò perchè c'era un paurico di Thanh Taro. Ma come ho pensato, non c'era una cosa vera o leggenda. Qu'è un nickel a mio caos. Non c'era la carpet di pagdamento, eh? Eu acho que as pessoas dizem que são discursos. Não é legal, você tem que ter vindo de pobreza. Se eles precisavam de um cíclico, eles comprariam o cíclico de um cíclico. O cíclico que diz isso é um hipócrite.